Olha, hoje é dia de comércio, fui resolver o problema do celular, que quebrou a tela, as imagens estavam saindo ruim, na prensação peguei uma tela ruim também, em termos de cor, horrível, mas faz parte, e tentava arrumar a câmera, olha aí, tá vendo isso aqui? Isso é lixo, lixo que essa turma do curso de Ciências Biológicas, em uma hora, coletou na vida do Rio, aqui, na vida do Rio, mexe o celular, até um orelhão, telefone, Essa visão aqui, sabe? É muito bonita, né? Oi? É, paisagem, né? É, parece assim, paisagem europeia, né? É, paisagem, né? Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. She and her furry friends Took down the queen, the ant her men And that's how the story goes The story of the bees with those four tiny parts La la la... 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 She's taken her down and capsized and commenced She'll have one more take her medicine She hopes for some more and soon she will pray Today's tomorrow, tomorrow's today She tass, 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 blue silver knots And she's down at the bar, taking some shots And one leads to four, and one leads to four, and four leads to five Well, she's gonna Mourning herself till I'm not alive I pamper myself with a couple more Oh, the streetcars sound like the waves on the shore The traffic tide pulls me slowly away Today's tomorrow, tomorrow's the day And I won't become an island busy man in my broken heart And I lie, 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 you don't need to start And I dumped myself down, thinking it's tomorrow Better off alone and apart Taking over this town makes you worry Put these problems aside, I think I taught you And we won't run, and we won't run, and we won't run Essa é a grega linda, né, irmão? Lindo dela Ela tá restaurada, a pintura dela Abriu Não sei se eu posso fazer isso aqui, mas eu faço isso aqui, ó Não sei se eu posso Sei que eu vou Vai We're here to start We're here to start We're here to finish We're here to finish Vieja hot aí All the ghosts may reapredeveloping Mountains that are strength with people You're the king and I Of iron and all E aí E aí Eu vou te conhecer Eu vou te conhecer Vou pra lá, né? Não é isso? Olha o gal da madrugada aí. Vou pra cá ou nessa volta aqui? Você é o rei e eu, eu lio alto. E quando o mundo se torna a um fim, eu vou estar aqui para guardar suas ancas. Você é o rei e eu, eu lio alto. Olha o rei e eu lio alto. Aqui nessa, né? Aqui nessa, direita. Vai na outra lá. Ah, não posso ir reto. Tá, tudo bem, ok. Entendi. Só para na sombra aqui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.